Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brunim, PCS O que modifica o beat é o Manoloche O magnífico, o magnífico É o TG Manoloche, é só brava Traição é traição Romance é romance, amor é amor É a época do momento, aquele pick, aquelas coisas, menor Amor é amor, e o lance é o lance É a sequência do print PINCHO, 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 PINCHO É a sequência do print Precisa para o presente Contra a sequência do print Traição é traição Romance é romance Amor é amor, e o lance é o lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Para, para, para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brinim e PZS O que modifica o beat é o Manologe O magnífico, o magnífico Country Manologe, resó, bravo Traição é traição, romance é romance Amor é amor e o lance é o lance Traição é traição é romance Amor é amor e o lance é o lance Pintou, 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 pintou Pintou, 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 pintou Pintou, 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 pintou